Os venezuelanos fazem longas filas para retirar dinheiro nos bancos. As notas ainda são necessárias para pagar passagens ou comprar comida, apesar da falta de papel, moeda e da desvalorização do bolívar. Sete meses depois que começaram a circular, as cédulas que subtraíram cinco zeros da moeda são tão insuficientes quanto as anteriores. A retirada diária máxima é de 6 mil bolívares, cerca de 2 dólares. Isso mal dá para pagar dois cafés e equivale a um terço do salário mínimo. Isso dá só para dois dias, entre passagens e coisas para minha filha. Um pão é 3 mil bolívares, a metade disso. Diante da falta de dinheiro e do colapso do sistema bancário eletrônico por causa do apagão que paralisou a Venezuela por uma semana, o dólar ficou mais presente em algumas regiões do país. Os venezuelanos correram para os bancos depois da retomada da jornada de trabalho na última quinta-feira, que havia sido suspensa pela falta de energia. Em meio à pior crise socioeconômica de sua história moderna, milhares de cidadãos vivem do que recebem de familiares no exterior, onde estima-se que vivam cerca de 3 milhões e 400 mil venezuelanos. Legenda Adriana Zanotto